A ginástica laboral são exercícios específicos voltados para alongamento, correção de postura, evitar acidentes de trabalho, como LER, DOR, que são bem... Hoje em dia, nas empresas, o que mais preocupa os funcionários são esses problemas. E a ginástica tem a finalidade de prevenir contra essas doenças. São de 5 a 15 minutos de ginástica. Então, como são movimentos mais leves, não tem a finalidade de cansar o colaborador, mas sim ajudar eles no alongamento, então é uma coisa bem rápida, para que ele se sinta melhor para trabalhar. É com as roupas que eles estão, muitos trabalham de salto alto, roupa mais... São terninhos, então não são roupas específicas. Mas como são voltadas para o alongamento, a gente trabalha um alongamento mais específico para o local de trabalho. É a primeira vez que eu trabalho em uma empresa onde oferece a ginástica laboral e a gente sente que há uma diferença bem grande. Quando a gente chega de manhã, está aquele pessoal meio ainda morno, dormindo, daqui a pouco vamos fazer ginástica laboral. A música, o ambiente, o pessoal alegre, o pessoal disposto, vamos fazer e já acorda. Já acorda todo mundo. Os dias que a gente faz ginástica laboral, todo mundo se solta mais, fica mais disposto. É bem legal, assim, o povo se descontrai. Acaba brincando mais, só deixa o ambiente mais, assim, tranquilo para se trabalhar. Mais interatividade com a equipe, porque a gente trabalha, assim, em um ambiente que exige bastante concentração. Então, quando tem a ginástica, assim, dá aquela descontraída, né? Aquela interatividade, todo mundo se solta. É muito legal. Um grupo foi reformado aqui e acabei sendo convidado para praticar também artes marciais com o pessoal. Nossa, é muito bacana, porque, vixi, a gente sempre está se encontrando. Então, desde a área de refeição toda, a gente faz uma caminhada até onde a gente almoça. E agora, também, saindo daqui da empresa, vamos lá fazer exercício. Então, acaba virando toda uma família. No nosso estado, são poucos. Muitos por falta de conhecimento, às vezes por achar que a ginástica toma o tempo do trabalhador. E eles não têm a consciência de que isso vai ajudar eles no futuro. Esses 10, 15 minutos de ginástica é um investimento. Porque a qualidade do funcionário vai ser, o rendimento vai ser melhor. Qualquer tipo de empreendimento vai ter um retorno satisfatório dos seus clientes e dos seus funcionários. Porque quando os funcionários trabalham melhor, mais satisfeitos, com certeza o produto final será muito melhor. A minha anima mais, muito mais. Isso que é bom. Sabe, fazer uma coisa diferente é sempre bom, para estimular a criatividade.